Condomínio. O termo proveniente do latim ainda preserva no português bastante do seu significado original. Veja. Propriedade comum. Essa é a melhor definição para a palavra condomínio. Derivada do latim significa copropriedade e pode ser empregada quando mais de uma pessoa é dona de um mesmo bem e todos os envolvidos têm direitos sobre ele de forma proporcional a cada uma de suas partes. No Brasil, a palavra é geralmente aplicada no setor imobiliário, mais especificamente quando se fala em edifícios residenciais, comerciais ou mistos. Nesses locais, existem as partes comuns que não podem ser alienadas separadamente ou divididas, como o solo, a estrutura do prédio, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade. E existem as frações autônomas que pertencem a cada proprietário, como os apartamentos e as salas. A instituição de um condomínio acontece quando é feito o registro no cartório de imóveis. De acordo com o artigo 1332 do Código Civil, o documento deve conter a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade e a finalidade a que as unidades se destinam. A convenção é outro documento importante, que também deve ser registrado, e deve conter o modo de pagamento das contribuições, a forma de administração, a competência das assembleias e as sanções a que estão sujeitos os condôminos. A convenção deve ser redigida por especialistas, de acordo com a realidade do condomínio, de modo que não contenha vícios e tenha uma redação clara que evite possíveis desgastes, afetando a tranquilidade dos moradores. Para esclarecer aspectos legais dessas relações entre condôminos, recebemos o desembargador Joubert Carneiro Jaques, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Desembargador Chará, seja bem-vindo. Muito obrigado. Desembargador, a gente viu ali a reportagem falando sobre o direito dos condôminos e falou sobre a proporcionalidade. Os condôminos que têm mais de um imóvel, eles têm direitos e deveres em dobro? É proporcional à área que ele possui no imóvel, ao número de unidades que ele possui, tanto autônomas, ou seja, de uso exclusivo, como de uso comum. Então, ele terá as despesas em dobro ou em triplo, proporcionalmente a esse volume de área, mas também ele terá nas assembleias, por exemplo, se tem propriedade de duas unidades, ele terá dois votos. Pode haver previsão na convenção em contrário, mas isso está em discordância com o Código Civil.